Olá amigo, olá amiga do Inglês de Minuto, eu sou o teacher Carlos e nessa aula, traduções bizarras de títulos de filmes do inglês para o português. Essa é uma pergunta que eu ouço de muitos alunos. Teacher, por que a maioria dos filmes que são exibidos no Brasil não possuem a tradução literal dos títulos originais? Bem, para traduzir o nome de um filme do inglês para o português, são feitos vários estudos de mercado para o título ser mais acessível, mais aceitável. Resumindo, o nome tem que ter apelo comercial para o filme vender mais ingressos e despertar o interesse de mais gente. Então vamos agora às traduções estranhas de filmes que você adora. Primeiro filme, A Fantástica Fábrica de Chocolate. Nome original, Charlie and the Chocolate Factory. O Charlie do filme é o principal personagem, o menino chama-se Charlie, por isso que é Charlie e A Fábrica de Chocolate seria a tradução literal. Mas em português, A Fantástica Fábrica de Chocolate. Se Beber Não Case, super comédia. Se Beber Não Case, título original. A Ressaca em português, The Hangover significa A Ressaca. Mas em português, Se Beber Não Case. Existe um filme chamado A Ressaca em português que não tem nada a ver com Se Beber Não Case. Não é um filme tão famoso, mas o título é A Ressaca em português. Mas o título em inglês é totalmente diferente. Não vem ao caso agora. Então, The Hangover, Se Beber Não Case, em português. Pânico. Se você já passou mal com esse filme, saiba que o título dele em inglês é Scream. Scream é grito. Pânico em português, scream, grito. E aí você me fala, teacher, e aquele filme O Grito? O Grito, que é um outro filme de terror, em inglês é The Grudge. O que o grito tem a ver com The Grudge? The Grudge significa o rancor. Ok? Então, o filme Pânico, que em inglês é Scream, que deveria chamar grito, na verdade, o grito é The Grudge. Vai entender o pessoal da distribuidora dos filmes aí, né? Enfim. A Noviça Rebelde, super clássico do cinema, clássico absoluto, em inglês, The Sound of Music, The Sound of Music, O Som da Música. Português Noviça Rebelde, eu achei um título muito mais legal do que O Som da Música. Entrando numa fria, Ben Stiller, Robert De Niro, a comédia com o título em inglês, Meet the Parents, Meet the Parents. No caso, Meet the Parents, tradução literal, conheça os pais, no caso aí, os pais da noiva, né? Entrando numa fria, é um nome que eu também acho mais legal do que Conheça os Pais. Clássico de Natal, quem nunca, quem nunca assistiu Esqueceram de Mim? Título em português, Esqueceram de Mim, em inglês, Home Alone, uma tradução literal, em casa, sozinho, que tem tudo a ver com o filme. Onze Homens e um Segredo, super filme aí, Onze Homens e um Segredo, filme muito bom, em inglês, Oceans Eleven. Aí você me pergunta, teacher, o que tem a ver o oceano com os Onze? Bem, o personagem principal no filme chama-se Danny Ocean, que é aí o personagem do George Clooney, né? E aí Oceans Eleven seria algo como os Onze do Oceano, ou os Onze do Ocean, que é o personagem principal. Em português, Onze Homens e um Segredo, eu acho o título muito mais legal. E agora uma pegada mais anos 80, Rambo com Sylvester Stallone. Você que é um cara dos anos 80, que curte anos 80, tá aí o Rambo, né? Tiro, porrada e bomba. Título em inglês, First Blood. First Blood. First, primeiro, blood, sangue. Primeiro sangue, teacher, o que quer dizer isso aí? Enfim, existe um livro chamado First Blood, no qual o filme Rambo, o primeiro filme Rambo, foi baseado por isso que Rambo em inglês chama-se First Blood. Como se fosse a primeira vez, aquela comédia romântica da Sessão da Tarde, com Adam Sandler e Drew Barrymore. Em inglês, Fifty First Dates. Fifty First Dates. Tradução, os cinquenta primeiros encontros. Os cinquenta primeiros encontros. Em português, como se fosse a primeira vez. Agora um clássico total, Tubarão. Tubarão. In English, Jaws. Jaws. Jaws, em português, mandíbulas. Um filme com o nome de mandíbulas não venderia tão bem quanto o filme chamado Tubarão, concorda? Então é por isso que esse pessoal das distribuidoras de cinema dos filmes, né? Trabalhar tanto aí num nome pra chamar a atenção das pessoas. Porque um filme com o nome de mandíbulas, me perdoe, mas não seria um nome legal, né? Família do Bagulho. Essa é uma comédia até que recente, né? Título original. We're the Millers. We're the Millers. Tradução, nós somos os Millers. Família do Bagulho. Nós somos os Millers. We're the Millers, ok? Família do Bagulho. O Amor Custa Caro. O filme romântico, né? George Clooney e Catherine Zeta-Jones. In English, Intolerable Cruelty. Intolerable Cruelty. Crueldade Intolerável. Nossa, esse nome Crueldade Intolerável não dá uma ideia de filme romântico, né? Enfim. Mas O Amor Custa Caro dá a ideia de filme romântico. Então acredito que comercialmente falando, O Amor Custa Caro é muito mais legal do que Crueldade Intolerável. As Panteras. In English, Charlie's Angels. Charlie's Angels. Charlie's Angels. Os Anjos do Charlie. Você me pergunta, nossa, teacher, quem é Charlie? Charlie é o patrão das Panteras, né? O chefe das Panteras. Por isso que elas são os Anjos do Charlie. As Panteras. Charlie's Angels. E fechando essa seleção de filmes com nomes estranhos, temos aí A Origem. Em inglês, Inception. Inception em português, Incepção. Eu acho que um filme chamado Incepção não venderia tão bem quanto um filme chamado A Origem. Mesmo tendo aí o Leonardo DiCaprio como ator principal, acho que A Origem é bem melhor que Incepção. Comente aí se você gostou ou não gostou das traduções. E se por um acaso tem algum filme que não está nessa lista, que tem uma tradução diferente do nome original, por favor, coloque nos comentários, ok? E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Thanks a lot. See you next video.